Começou! Perdeu, pagou! E hoje estamos aqui com quem? Lucas Marques! Rafael Moreira! Minha teta tá doendo! Paulinho! Daniel Miolo! E hoje o desafio é o seguinte, é jogar esse joguinho Battlegrounds e quem for o mais bosta se fera. Escolhe um lugar pra ele cair primeiro. Lembrando que o próximo escolhe Escolhe um lugar que vai cair. Vai cair aqui, cala a boca, Rafael. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é que eu caia? Ainda não. Onde é que eu caia? Cai no amarelo, olha. Ah, mano, agora eu não sei qual é. Bom, é isso mesmo, cai aí, vai. Prestaura, tem o que você quiser. Pegar a arma já era. É regra do jogo. Pegar a arma e ir pra cima. Se der um minuto, ele não encontra ninguém. E ele perde, hein? Ah, tá bom. Depende do mapa, né, mano? A culpa não é minha não, tio. Pega uma cerveja, velho. Eu vou buscar uma cerveja. Tá quente. E aí, o Lio, 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 Lio. E contratou um tal de Wilson pra... Ó, ó. Mano, vai pro Ferbo, mano. Que Ferbo, mano. Ferbo? Vai pro Ferbo. Ó, 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 ó. Na casinha na frente. Ó, ó, agora, hein, galera. É, cara, que desgraça! Onde foi de tiro, mano? Nossa, eu só vi... A bala comendo a pé da sorema. Aí não vi de hoje bem, não, mano. Ah, eu... Acabou? Parou? 2 e 24. Você demorou muito, ó, gente. 2 e 24, Daniel Miolos, minha vez. É, não é essa, velho. Tá chorando. Então cai lá na puta que pariu pra ficar 5 minutos, mano. Não, mas... Não, não, não. Não, não, não. A gente tá zero, Daniel, zero! Daniel, zero! A gente conta por kill, mano. É, mas... Se quer matar mais, velho. Vem, aí se todo mundo, então, tirar, ninguém matar. Que gameplay, que jogo de bosta... Não, não se pode. Vai ficar engraçado, a gente reagiu aqui atrás, mano. A gente consegue render aqui atrás. Vai pra terra, faz... Vou pegar, vou pegar a cerveja. Aí é legal, tá vendo? Porra, eu caí lá nas casinhas do cacete, mano. Vai pegar pro lugar que não tem ninguém. Não é uma coisa amarela, carai. É, tem carma que pega, né, mano. Pra poder depois desportar os caras. Eu quero ver o Rafa jogando, mano. Vamo lá, hein. Falou aí, ó. Olha, olha o palco mesmo. Olha lá! Desgraça! Boa! 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 Nossa! Cara burrão, hein, de escoberta de longe, né? Rebateu, mano. Mano, esse jogo, pra quem a galera aqui não sabe, é, mano, você caiu numa ilha e, foda-se, você pelo encontro mundo. Exato. Se vira, tá ligado? É, arruma a arma, ou pega o bastão, vamos lá. Boa! Bolinho 2 score. Mentira, mano, vai ser difícil. É, ele vai ganhar, hein. Ele vai dar desgretado. Mano, eu tô morrendo, velho. Hein? Boa, man. Canta pra mim, gente. Paulinho. Não, se ele pegar 3, aí, pavarala. 3 é demais, cara. Ele vai matar. Ele vai pegar 3. Os amiguinhos. Vai tomar um tiro dali de cima, ele vai estar se escondendo atrás. Ai! Aeeeeee! Eu tô morrendo na cara aqui. Dois minutos e 18, Daniel. Ele ficou menos que você. Puta, mas ele caiu aonde? Deixa que ele, então é melhor. Entendeu? Deixa que ele ali. Eu demoro 30 segundos, vou ser o melhor jogador, que bom. Eu sou, então. Eu vou morrer rapidinho. Mano, gente, eu sou da de time, né? Eu acho que é eu e o Paulinho contra o Rafa e o Dani. Eu e o Paulo contra o Rafa e o Dani, a gente não explicou. É time. Ah, gente. Vamos jogar o remoto, então. Vocês 3 contra eu, então. Vai! Tô caindo! Na base militar. Paulo, vai! Senta lá e você os bota. Nossa, não é eu, mano. Que paragem aqui é você. Cadê os caras, mano? Gameplay é essa? Cadê minha cerveja? Tô caindo! Tô caindo! Aff, velho! Nossa, mano! Vai ser legal, hein? Puta que pariu! Já era. Inicia! Boa! Nossa, o maluco já tá atirando nos caras que tá caindo, mano. Você viu isso? Nossa! Ai! Tá só a frente, ó. Colada! Lixo! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! Boa, mano! 20 segundos! Ah, parou de gravar lá de novo. Ué? Deu tempo? Fez o take do Rafa, pelo menos. Não, não, não. É a escola! É a escola! É a escola! É o petinho! É o petinho! É boa, cara! É o cara do seu lado aqui. Escola! A escola é minha, tá? Daniel, você vai pra escola, mano! Você tem que mostrar pra galera, pro seu público, que tem que ir pra escola, mano! A escola é importante! Fudeu! O que é isso, velho? Galera, vai pra escola, galera! Calambo! Nossa! Meu Deus! Matou! Vai morrer! Vai morrer! Caramba, nem se pra encanar sair na mão! Vai, 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 vai! Sai na mão, mulher tava... Ela ia pegar a pistola, mano! Ah, Daniel! Tá se escondendo! Tá se escondendo! Porque eu pegou uma arma, amigo! Você ia fazer o quê? Ué? Aí embaixo tem, caramba! Vai, Dani! Aí embaixo tem, mano! Na escola, velho! Sua mãe sempre avisava, velho! Aí embaixo tem a... Ih, olha lá, lá! Mata! Mata, mano! Errou! Errou! Nossa! Muito ruim! Nossa, mano! Vai pegar essa arma na casa do inferno! Pega essa arma aí pra você ver, mano! Parado! Ninguém foi pra essa outra escola lateral! Ele foi pra essa escola! Não, mas a culpa não é minha, não, velho! Eu falei pra você ir pra escola estudar, mano! Eu falei! Você foi pro ginásio, querendo jogar bola! Qual a escola? Essa não é escola, não? É! Aí tem que ir pra sala de aula! Aí tem que ir pra sala de aula estudar, mano! Olha o recreio aí! Hora do intervalo! Cadê os caras mortos aí, mano? Não tem ninguém morto! Eu quero ver morte, mano! Não, Rafael! Não! Você quer ver o quê, então? Não o quê, mano? Eu quero ver a amizade! A amizade tirou na cabeça! Vai jogar de cima! Você tá... Ele vai surgindo! Ah! Cadê isso, mano? Que que... Ah! Caralho! 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 Foi isso! Fé criminoso! Três minutos! O cara morreu em dez segundos e quer morrer! Faz o vídeo! Fala! Muito ruim, mano! Vamo lá, hein! Vai, Paulo! Escola, velho! Vai estudar, Paulinho! Os dois anos! Eu tenho 18 anos na escola, eu tenho que voltar pra escola, cara! E... Paulinho! Valeu, né, Paulo? Startou, startou! Ó, tem um maluco ali fora já, hein! Já tem uma pistola! Já tem uma pistola! A pistola já solta a bala, fi! Nossa! Ai, Paulinho, velho! Ele tá pesado! Paulinho não sabe jogar, velho! Não dá igual a vocês! Nois! Mas você vai ficar aí em cima só? Vai lá pra treta, caralho! Ih! Agora, hein! Vai tomar só uma cabeça! Vai, mano! Pegou tudo isso e vai morrer! Tá mais loiro? Olha lá! Do outro lado! Do outro lado! Viu? O negócio do outro! O negócio do outro! Caralho! Era um papel! Não era papel, não! Era janela do chão, cara! Aqui é um programa livre pra todas as idades! Eu não quero esse lixo, hein! Ai! Nossa! Que arma! Ele tá atirando! Ae! Paulinho! 1 a 0! Truxão! É pra botar vidro na galerinha! Aaaa! 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 Lugioso! Merminoso! Ô! Quem foi o que matou, hein? Três, hein? Ai, que truxo! Boa! Ae, meu time! É o... Liga de lag! Cadê os caras a cair? Putz! Você vai ser um dos primeiros a cair, mano! Vai dar bolinha de cima! Nossa! Boa! Boa, Lucas! Vai, Lucas! Time Lucas! Time Paulo Lucas! Vai, Lucas! Você não pegou a bola! Nossa, mano! Tá dando lag, você tá vendo? Você não pegou a bola ou trouxa? Ei! Olha o lag da desgrama! Nossa, mano! Ah! Ligioso! Ligioso! Ah! Você viu o lag, mano? Tu, tu! Eu não vi lag, não! Ele morreu porque é burra! Ele é burra! Ele é burra! Ele é burra! Ele é burra! Não tinha lag nenhum! Ligioso! Ah! Tava mó lag, velho! Tava mó lag, velho! Sumi, mãe! Vamos! Nossa! Neblina! Vai, Rapinha! Essa aí é pra você fazer pelo menos um ponto pro seu time! Você e o do Dani! Puta, fudeu, fudeu, fudeu! Ai, caramba! Você deu uma! Peguei uma arma! Cadê uma arma? Não tem arma! Como não, mano? Tinha uma ventiladora aqui! Vai, volta lá, você vê! Tinha da rua, hein! Nossa! Já morreu aquele aí! Ai, você perdeu o bagulho! Cara, tá muito surto! Os caras não tão vendo ele! Orma ali! Orma ali! Hoje! Mas é que nem você faz! Ele é seu amigo! É, mas ele ficou... Olha lá, os caras que não te viam aí! Você viu? Agora... Ai! Pô! Que nem o Lucas! Vocês fazem a mesma parte do meu time! Eu acho que o Rafa... Eu acho que o Rafa... Rafa e o Dani perderam! Eu acho que o Rafa... Eu e o Paulo ganhamos! Gente! Assiste o vídeo de novo! E me diz o que o Lucas fez! Como é que vem? Ah! E se fez então pra você ganhar? Meu time! Eu não assisti! Eu não assisti! É, galera! O vídeo tá terminando por aqui então! Cada um tá falando a sua pro Boba Albrino! Se você gostou, deixa o like! Se tiver bastante like! Se tiver, não! Se tiver aqui, vem! Desafio, perder o pagão de Fifa! É isso? É! E desafio dupla! É! Quem perder paga dobrado! Paga dobrado! Você vem pra aparecer! Quem perder paga dobrado! E eu não pago! Se eu perder eu pago só um! É isso! Tamo junto! É nóis! Valeu! Falou! Deixe o like! Se inscreva no canal! Veja o meu pornô com os vídeos! Tchau, tchau!